Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui como é possível realmente se aposentar com ações, ter aí uma renda passiva muito boa e não precisa ser o cara melhor, o melhor investidor da Bolsa, você só precisa escolher boas ações, eventualmente procurar aportar no melhor preço, é muito simples. O mais importante é o plano de investimento, eu quando comecei a investir há muitos anos atrás lá para 2008, eu comecei totalmente errado, investi em ações de commodities, não tinha as informações que tem hoje, perdi muito dinheiro, depois acabei ficando um pouco afastado da Bolsa, depois voltei muito devagar e não tinha um plano, me tornei um bom investidor, mas ainda não tinha um plano e é isso que faz muitas pessoas acabarem patinando. De um tempo para cá eu tenho plano, tenho conhecimento que eu já tenho já há um bom tempo e é resultado garantido. Inclusive fiz uma carteira do canal também, estava muito bem, vou mostrar para vocês ela, comecei uma nova carteira agora com dinheiro para valer, está do zero ela, vocês vão investindo com pouco dinheiro, vocês vão ver que também vai dar certo, tenho certeza. A minha carteira pessoal também está muito boa, então não tem muito segredo. Então eu vou começar aqui falando da carteira que eu simulei aqui em 5 anos, 2016, Sanepar, Taesa, HGLG e MXRF11. É lógico que eu investi 10 mil em cada e eu prefiro muito mais ações, os FIS tem suas vantagens, é verdade, eles oscilam menos, mas a realidade é que eu prefiro muito mais ações e realmente elas provam de todos os cenários que as ações são melhores. Eu vou mostrar aqui nesse plano de investimento, vou mostrar na carteira do canal que eu pus praticamente metade de FIS e também as ações dispararam e os FIS ficaram para trás, mas aqui vou focar nessa simulação aqui com Sanepar e Taesa. Então investindo 10 mil em cada, a gente vê aqui, olha só o cenário, é uma carteira extremamente segura, olha como oscilou pouco, teve essas osciladas, lógico, também pandemia, mas realmente ela não oscila muito, é sempre subindo, teve uns momentos que anda de lado, mas ao longo do tempo é muito positivo investir em ações com FIS nesse caso aqui. Quando a gente põe apenas os FIS, a gente vê oscilações menores ainda, até a exceção a esse período aqui de pandemia que foi ruim para todos, mas a gente vê de forma geral menos oscilações, mas não é muito diferente, porque quando a gente põe aqui ações boas, de qualidade, como a Taesa e a Sanepar, a gente vê que tem sim as oscilações, porque a Sanepar passou por momentos difíceis aqui em 2021, mas aí é que é o legal você diversificar. A Taesa, por outro lado, ela passou muito tranquila em 2020, vai passar 2021 tranquilo, tenho certeza, então aí esse é o lado da diversificação importante, e mesmo assim a gente sabe que são setores aí perenes, setores extremamente, quando que as pessoas vão parar de usar, como diz o Bares, né, água, todo mundo precisa tomar banho e beber água sempre, então o setor é extremamente útil, eu tenho certeza que a Sanepar vai dar a volta por cima, a Taesa vai continuar muito boa, eu já fiz vários vídeos analisando essas empresas aqui, preço justo, preço teto, análise mesmo das empresas, vale a pena você conferir, mas aqui eu vou focar nos números, tá? E, olha só, vamos ver quanto que rendeu, olha só, a gente vê aqui, vamos liberar aqui os proventos, olha quanto de provento que pagou a Taesa, a Sanepar, a Sanepar superou em proventos o investimento nosso em 5 anos, ela passou aí de 10 mil para 10.223, cara, só de proventos 10.223, a Taesa 12 mil, ela superou com uma certa folga aí o valor investido, já a HGLG 4.100, de 10 mil praticamente aqui, e o MXRF11 4.400 aí um pouquinho mais do que a HGLG11, porque fichas de papel geralmente acabam pagando aí dividendos um pouco maiores, porém eles costumam valorizar menos na cota, né? E aí quando a gente põe aqui o valor também da cotação, aí uma surpresa para muitos, a Sanepar superou a Taesa, então realmente foi muito bom o resultado da Sanepar, isso aí até dá uma ajuda aí nos dividendos também, porque é uma bola de neve isso, tá? E quando a gente põe tudo nas contas é massacrante aqui, Sanepar e Taesa, Sanepar você investiu 10 mil e tinha 55.800, é absurdo isso, né? Uma empresa de saneamento, você investir e receber esse retorno é inacreditável. Na Taesa você investiu 10 mil e tem 37 mil, já na HGLG11 investiu 10, tem 17, e no MXRF11 investiu 10 e tem 12, né? 13 praticamente. Então você vê que por causa aí da cotação, o HGLG11, porque é um FII de tijolo, ele valoriza mais, acompanha mais, ele costuma pelo menos acompanhar a inflação, no mínimo, né? No caso de FII de logística, ele superar a inflação, então ficou até melhor aí do que o MXRF11. Mas quando a gente compara aí com a Taesa e a Sanepar, aí não tem como. Repito, não é recomendação de compra e assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas vamos continuar explorando aqui se é possível realmente a Sanepar e a Taesa manter esse nível, esse alto nível de rentabilidade. você, mas no final aqui, na nossa carteira consolidada, a gente teria aí investido 40 mil, né? E teríamos aí um patrimônio hoje de 123 mil, é muito dinheiro, né? Em pouco tempo. Está aqui os preços que eu comprei. Por que dia 15 do 1? Porque quando eu fiz a primeira comparação que era entre Taesa e os FIIs, foi esse dia que eu comprei. Então, tinham três anos, cinco anos certinho. Agora passou um pouco mais, mas não tem problema. Eu fui lá e inseri a Sanepar nas contas e estou atualizando aqui com o racional. Vou tentar explicar melhor. Se você quiser fazer essa simulação, é possível? Você pega o valor aqui? Eu peguei o valor da Sanepar, eu peguei o valor da Taesa. E o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado aí com os desdobramentos, essas coisas que acontecem. Porque, por exemplo, tem um desdobramento, você tem que ajustar o preço. Porque o próprio Meus Dividendos, que é o site que eu usei para simular, ele já faz essa correção. E se você pegar esse preço que está aqui, vai ficar ajustado duas vezes e vai dar errado. Então, você faz esses ajustes aí. Bom, então nós vimos aqui que a carteira oscilou bem pouco. nós vimos que a Sanepar e a Taesa tiveram rentabilidades incríveis, embora em dividendos, que eu acho que é o mais interessante. A Taesa superou a Sanepar, né? E aí vamos ver por que a Sanepar tem sofrido. Ela realmente deu uma queda no lucro, teve os reajustes que não aconteceram da forma esperada, embora tudo que é noticiado aí noticiaram com impacto maior do que o justo. Eu já expliquei sobre esses reajustes. Mas, enfim, eu vou entrar em detalhe agora. Essa queda aqui, eu entendo como um problema passageiro, tá? Tem de tudo aí para voltar. Eu já fiz o valor previsto de dividenda, ao meu ver, para a Sanepar aí ao longo de 2021. E são bons dividendos novamente. A empresa vai se recuperar e é nesses momentos que você tem que... Não é recomendação de compra, tá? Mas é nesses momentos que a gente tem que aportar nas empresas para poder pegar quando elas estão aí um pouco mais baratas, senão a gente acaba fazendo. Como eu fiz em 2008, quando eu investi em Vale, Petrobras, e Usiminas, empresas que na época eram top aí e eu perdi em muito dinheiro. É muito difícil pegar o pico aí da Sanepar e da Taesa, porque elas nunca têm pico. Principalmente a Taesa, com o histórico aí gigante, ela não tem pico, né? Empresa de alguns outros setores, como Comodos, tem mais esses picos aí, cai mesmo. Mas, de forma geral, independente do setor, é bom você sempre aproveitar esses momentos aqui. Isso aqui é um momento brilhante para a Sanepar e eu confio muito nela. A gente vê no Ibítida, nada justifica que uma promoção tão grande não está caindo, assim, horrores. É um tropeço. Isso aqui é um tropeço só, cara. Taesa. Será que a Taesa está cara? Olha quanto que ela valorizou nesses últimos anos aqui, mas olha só o lucro dela. Continua aumentando, aumentando, feito louco. Lógico que o mercado já previu boa parte disso, porque realmente os investimentos são feitos aqui para acontecer X mais um. Eles fazem no X para acontecer em X mais um. Então, está acontecendo os resultados, o mercado sempre tentando antecipar e ela vai, tem de tudo aí para continuar crescendo. É uma empresa aí que eu tenho muito na carteira, é um dos meus maiores posicionamentos junto com a outra transmissão paulista e conforme elas vão aí, por isso que é bom se diversificar, tem gente que acha besta e diversificando as ações do mesmo tipo, mas eu faço porque a transmissão paulista ao meu ver neste exato momento está mais barato, então eu estou indo nela. No fim do ano passado, a Taesa estava mais barato, eu fui na Taesa e assim a gente vai trocando. E, continuando, vem do EBITDA, a gente vê também bem similar ao lucro, até ter uma oscilação maior aqui, mas de forma geral sempre aumentando, então, pelo menos a gente vê no histórico nada indicando que a empresa vá parar de fazer este histórico maravilhoso aqui de crescimento e de lucro de tudo que ela fez no histórico do ano passado recente. E aí eu fiz também a carteira do canal no ano passado, no mês 10 eu comecei a aportei a maioria no mês 10, aportei um pouco no mês 11, no mês 12 e aí eu parei de aportar porque eu iniciei agora em março uma carteira real mesmo que eu estou aportando do zero também, comecei do zero aportando com um pouco, com 250, planejadinho, aqui eu simplesmente ia fazendo vídeo, a ação é boa, eu aportava. Ia fazer o vídeo, a ação é boa, aportava. E o que aconteceu? as ações elas tiveram um desempenho muito bom, cara, olha só, eu nem escolhi direito o preço certinho, eu simplesmente achava boa, achava que estava num bom preço e aportava na empresa. E as únicas empresas aqui que estão negativas é justamente as empresas de saneamento, a Sabesp e a Sanepar, estão aqui com menos 6,7% a Sabesp e 13% praticamente a Sanepar que é o maior peso aí do setor de saneamento na minha carteira. Mas eu estou tranquilo como eu acabei de mostrar, isso aí é só uma visão rapidinha, que a gente vê não tem nada, um tropeço muito grande, mas eu fiz diversas análises da Sanepar e eu estou confiante nela, tranquilo com ela. E uma diversificação é importante também por causa disso, essa carteira aqui de ações evoluiu em 3 meses 3 meses do ano passado e mais menos de 3 nesse ano 21,23% passou por momentos difíceis agora em 2021 e mesmo assim está com essa remitabilidade boa e nem chegou direito aos proventos ainda. Foi investido 4.728 então nem passou direito por época de proventos e já está muito boa aí. Ela tem ações de dividendos mas também tem outras, tá? no geral o portfólio não está tão valorizado porque os FIIs deram uma segurada na valorização pela metade quase. A gente vê aqui entre as ações que eu escolhi a Roma é uma empresa incrível a Enalto é uma empresa de petróleo também muito boa o Santander um banco que na época eu achei barato a valorização dele hoje em dia não seria a minha escolha mas na época foi se eu continuasse aqui operando mais rigorosamente a carteira eu estaria aportando ou em outras ações de banco ou talvez vendeu o Santander para comprar outro banco e assim faz para melhorar um pouco a rentabilidade aí tem a Taesa né obviamente empresa excepcional tem a Petrobras tem a Transmissão Paulista olha só como no fim do ano ela já estava um pouco mais cara a STET a Itaúsa a Rumo né a Rail 3 é a Rumo tem um case bem legal aí de turnaround a Copaz né empresa de saneamento a Engie empresa de geradora de energia empresa de crescimento e dividendos a Lopar empresa que vai crescer vai ser uma boa pagadora de dividendos para frente Equatorial eu escolhi na época eu ainda não pus Energias do Brasil que é uma empresa incrível também mas pus Equatorial que é mais aí na parte do crescimento o ABCB Brasil um banco aí que não é varejão é interessante aí com empréstimos mais focado com as empresas né o Banco do Brasil sempre muito barato infelizmente aí está tendo alvos de intervenções por isso que ele não rendeu o quanto que eu esperava olha só a diferença de você aportar aportei em duas empresas estava barato a Santander e o Banco do Brasil e olha a diferença Santander subiu 43% e o Banco do Brasil apenas 2% então o objetivo mesmo é você tentar diversificar um pouco que aí você acaba acertando melhor mas o objetivo não é nem acertar o melhor preço e sim focar aí também nos dividendos pensar sempre nos dividendos que o Banco do Brasil vai dar retorno se ela não crescer a cotação tudo bem ela vai dar retorno nos dividendos e mais dia menos dia eu acho que ela cresce é por isso que ele é um excelente banco e está aqui na carteira aí tem a Sabesp a Sanepar como eu acabei de comentar falando dos FIIs eu tive apenas 2,56 de rentabilidade investindo nesses últimos meses aqui não foi tão bom eu comprei aqui o XPLG11 um FII de logística o RBD11 que é um FII de educação XP11 FII industrial Veritá por causa da inflação o MAU11 que é um FII de shopping o HGBS11 outro de shopping o BTG e o BTLG11 que é um FII de logística também então esses foram os FIIs escolhidos a rentabilidade foi bem abaixo eu pus um peso bem grande também e fiz acabou segurando a carteira já o IVVB11 que é bom para quem não quer investir diretamente no exterior é um FII que pega o SP500 as principais ações dos Estados Unidos e a sua rentabilidade de 12,17 e foi muito boa também comprei em momentos sem grandes escolhas eu gostei dessa rentabilidade do IVVB11 mesmo em momentos que todo mundo fala que o dólar está alto que as ações dos Estados Unidos estavam caras e olha só o que aconteceu né então de forma geral a gente pode dizer que mesmo sem fazer a melhor escolha possível de preço que eu faço nas minhas ações pessoais eu fico otimizando o máximo possível as vezes eu faço as vezes eu faço as vezes eu faço o swing trades sem fazer nada disso fazendo o básico eu consegui uma rentabilidade bem boa apenas escolhendo ações boas sim a bom preço mas nada assim muito certeiro né sem querer fazer o melhor do mundo né e nesse momento que você dá o like e comenta aí se realmente você gostou desse conteúdo pra não ficar perdido e eu saber se você gostou ou não e também você se inscreve se você não é inscrito pra não perder as análises que eu faço de diversas ações aí beleza então vamos voltar pro vídeo então investir em ações vai te deixar rico pode ser mas sozinho ele não faz esse negócio ele na verdade é como se ele fosse ali o camisa 9 aquele craque aquele cara que a bola chega ele mata o jogo mesmo só que se você você é o camisa 10 você é o armador desse time se a bola não chega no camisa 9 como é que o camisa 9 vai fazer os gols adianta você dar uma bola brilhante pro camisa 9 num jogo e fica 10 jogos sem dar nenhuma bola nem pelo menos aceitável então é melhor você não precisa dar aquela bola super boa aquele super acerto que ele vai fazer aquele gol laço mas todo jogo vai dando aí uma bolinha pro camisa 9 vai marcando os seus golzinhos e com isso você com certeza vai ter uma boa rentabilidade ou seja você tem que ter um plano aí pra tá municiando esse camisa 9 essas ações então esse é o mais importante eu vou aqui antes de mostrar um plano aí bem basicão esse vídeo é o vídeo 1 esse vídeo aqui eu tô falando de dinheiros de aportes e tal depois eu vou falar aí da divisão da carteira eu tô prometendo esse vídeo eu tô adiando mas o próximo será esse tá e assim pegando os dividendos aí de três empresas que eu já fiz aí o preço teto o preço o dividendo esperado pra 2021 já calculei eu pus aí a Taesa a Sanepar e o Banco do Brasil peguei o dividendo de cada uma 6 7,5 aí pra Taesa 6,5 pra Sanepar e 6,80 pro Banco do Brasil fiz a média aqui de 6,93 pegando esse 6,93 aí de dividendo anual ou dividir por mês pra poder fazer as contas deu 0,58 e eu pus aqui pra gente planejar o nossos apóstes quanto que vai render e assim cara o mínimo que eu espero aí de uma ação mesmo que seja de dividendo é pagar aí acima da inflação então o que ela vai pagar 7,5% acima 2,5% acima da inflação 7,5% no total a inflação é mais ou menos uns 5 então 2,5% acima nós teremos um rendimento 2,5% acima você viu lá que a Taesa e a Sanepar conseguem até mais eu teria sendo pessimista com elas e o Banco do Brasil provavelmente vai conseguir mais porque também tá barato e assim eu não pus isso na conta incrivelmente eu não pus essa coisa gigante aqui ó essa valorização gigante aqui eu não pus na conta essa barra azul escura eu vou contar apenas os dividendos pra ter aí uma previsão bem pessimista dos dividendos eu nem pus os dividendos maiores que elas vão pagar eu acho mais pra frente dado o seu preço que assim a empresa valoriza o dividendo do preço que você pagou aumenta então eu pago 10 reais na Taesa por exemplo hoje amanhã ano que vem ela tá 20 pô eu tô ganhando meio agora mas no ano que vem pelo valor que eu paguei eu tô ganhando 10 entendeu vai valorizando enfim eu tirei todas essas matemáticas aí pra inflar o número e pus uma previsão pessimista é uma previsão que eu vou apenas valorizar a minha ação apenas acompanhando a inflação só isso que é o mínimo que se espera acompanha a inflação aí tá beleza então deu aí o dividendo e aí eu pus com aporte depois eu vou fazer simulações diferentes tá eu assim uma pessoa que já tem um pouco mais de dinheiro 150 mil por exemplo e investindo 1.500 reais por mês você chegaria aí a 1.400.000 praticamente em 20 anos reaportando os dividendos aqui reaportando os dividendos e não reaportando os dividendos 601.000 é bem diferente você vê que faz muita diferença né teria aportado 500.000 mais ou menos e teria aí quase triplicado o meu dinheiro dividendos por mês 8.000 reais eu teria daqui a 20 anos isso aí repetindo eu tô falando de líquido eu tô falando de dinheiro líquido fazendo de conta que as ações subiram conforme a inflação e tô descontando a inflação que é uma previsão bem pés no chão né que também não adianta ficar sem considerar a inflação sempre tem que pensar na inflação né e aí assim o plano que você tem que fazer é fazer um aporte mensal não tô recomendando compra de nada disso mas você estuda e escolhe as ações e vai aí seguindo um plano de investimento por exemplo uma pessoa que ganha 3.000 ela pode aí será que ela não consegue aportar 20% do seu salário e assim não precisa aportar se as ações estão em alta você não precisa aportar os 600 você aporta um pouquinho menos vai deixando uma reserva de oportunidade e aí você faz como eu fiz naquele mês 10 que nem era um mês de tão baixo assim mas você viu eu comecei a carteira do canal no mês 10 você viu o quanto que subiu assim eu nem escolhi preço das ações só fui só fui fazendo um mês que eu vi que tava baixo aproveitei pra fazer os vídeos de apóstolo olha só a rentabilidade muito grande que deu né então aportando aí vamos supor que você aporte 600 reais por mês e vai ter aí quanto que você teria inicialmente não sei mas eu vou ser ali com 10 mil que aí não vai fazer tanta diferença assim um valor inicial relativamente baixo e aí ó com 20 anos você teria 352 mil de 154 mil você teria dobrado mas olha só o interessante não é você pensar que se dobrou o interessante é que você pensar que hoje eu tenho 10 mil e aportando 600 reais por mês eu teria 352 eu aumentei demais o meu capital e assim esse é um plano inicial o ideal é que você vá você não importa você tem que começar de alguma forma e aí você vai aumentando ao longo dos anos é 600 agora aí daqui a dois anos é 700 aí daqui a três anos puxa promoção mil e quinhentos reais e assim você vai aumentando os aportes e aí você vai deixar esse número de 352 mil aqui muito 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 maior o importante quanto mais cedo eu estou falando de 20 anos porque eu sei que a média do canal vocês tem idade próximas a mim aí entre 35 40 tem muita gente até com mais de 40 outros um pouquinho menos de 35 mas enfim estão nessa faixa aí e ainda tem sim nessa faixa como por um período maior do que 20 anos 20 anos é uma tranquilinho para todos e quem é mais jovem ainda pode por 40 anos tranquilo e aí você tem que começar de alguma forma quanto mais cedo começar faz muita diferença muita mesmo e não cometer os erros de crescer o olho de querer a maior rentabilidade de que nem o pessoal está falando tudo é investir em ações de commodities e realmente eu invisto em ações de commodities mas eu sei o que estou fazendo e mesmo sabendo o que eu estou fazendo eu não vou investir tudo como eu fiz no ano passado em ações de commodities o risco é muito grande na época eu me ferrei legal mesmo posso também isso rende um vídeo rende uma história toda mas enfim você começando com 10.600 reais por mês 600 reais por mês cara daria aí 2.000 reais em 20 anos agora isso aqui em 30 anos vai ser muito mais em 40 então cara é possível sim muito possível muito mesmo o começo é sempre difícil mas quanto mais cedo você começa melhor se eu já tivesse aqui ao invés de 10.000 tivesse 100.000 já teria um cenário bem diferente aí olha só de 4.000 reais já de de dividendos 4.100 lembrando que eu não estou falando de de valorização apenas do acompanhando a inflação e aí mil reais investido já teria 5.300 e quase um milhão né com certeza se tiver aqui 120.000 já vira milionário já aí já vira milionário tendo 120.000 e aportando 20.000 por mês em 20 anos com esses dividendos aqui que eu pressupus aqui em 2021 que vá se manter ao longo dos anos que é até provável que fique maior como eu já expliquei pela valorização e diversas questões aí então assim eu espero que vocês tenham gostado comenta aí se vocês querem que eu monte uma carteira teórica e o plano de carteira né porque eu estou fazendo a carteira de aportes reais aí 250 reais por mês no máximo e sim eu posso fazer o plano todo daquela carteira pondo por setor explicando detalhadamente beleza eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo foi um pouco longo me desculpem mas eu espero que tenha valido a pena tá um abraço até o próximo vídeo valeu tchau